E lá se vai o último pacote de erva mate do mateando por aí É isso mesmo, minha gente Estamos oficialmente sem erva mate E agora precisamos arrumar o nosso ar-condicionado porque está sem o ar quente se você não viu o episódio da gente arrumando o ar-condicionado aqui em Maceió e indo para o interior dos estados onde a gente descobriu que o ar quente não estava funcionando E também temos a questão da nossa bateria Então eu sou a Camila aquele é o Fábio e nós somos do mateando por aí Viajamos o Brasil no nosso Cobotivome e agora estamos bem cedinho nos dirigindo para Maceió e tentar resolver esses perrengues, minha gente porque sem bateria não teremos como continuar Sem ar quente não indo para o Ushuaia até que vai, né porque está um solão lindo o dia amanheceu maravilhoso aqui em Paripueira Alagoas e também pretendemos passar em algum mercado para comprar algumas coisinhas Então estamos nos dirigindo para lá para o dia render logo cedito no Mace Bora lá com a gente acompanhar esse dia e ver se a gente vai conseguir resolver todos esses problemas E lá vamos nós Sabe aquela frase viver um dia de cada vez viva o dia que tu tem erva e os viajantes estão tudo dormindo Tudo velhos Tudo velhos Deixar nosso lixinho aí E seguir o viagem Geralmente as mecânicas elas abrem cedo, né então a gente quer estar cedo lá até para não atrapalhar o serviço do pessoal que na verdade tanto aquela vez como... Bom dia Hoje no caso eles vão abrir uma exceção para nós, né gente nos atender quando a gente estivesse novamente no local Ai meu Deus Está desnivelada a rua E tem outra coisa também que a gente está fazendo que estamos com o problema de que não tem mais espaço no celular Estamos aí com 5 vídeos atrasados O pessoal do Bicho Chico é quem nos cedeu gentilmente o Wi-Fi Então a gente vai parar aqui falta 20 minutos aí para entrar o último que eu coloquei Então é isso, minha gente não é só desfrute, não tem os desafios os perrengues para serem enfrentados Vamos esperar uns 20 minutinhos aí que é o que falta vai que pega mais o sinal então eu acredito que vai ser mais rápido e aí parte o Maceio E chegamos na capital, minha gente Olha só a coisa mais linda esse trânsito Ai meu Deus Para nós fazermos 8 quilômetros está dando a previsão de 34 minutos Mais de meia hora básica para chegarmos até o local Ali de Paripuera até aqui o centro de Maceio está em torno de 34 quilômetros Então a gente estudou as possibilidades porque se você já tem nos acompanhado nos episódios anteriores você sabe que nós não encontramos lugares pontos de Ioverlander aqui na capital no qual nos sentíssemos seguros para dormir Então as opções que temos ou é praia do francês que dá em torno de 20 quilômetros até lá ali de Maceio ou um posto que a gente dormiu aqui que também dá 18 mais ou menos quilômetros ou voltar até Paripuera que dá 34 quilômetros só que daí é aquela coisa né ali nós estaríamos beira-mar com ponto de energia né internet e tal então a gente tá na dúvida do que a gente faz depois até porque a maré hoje estará zero aí por 9,15 mais ou menos e amanhã estará mais baixo ainda estará 0,1 negativo então nós queríamos muito estar em Paripuera até para conhecer ali as piscinas naturais os recifes né porque a gente já tentou também chegar até lá e até que chegamos né cercados de caravela vai chegando e assim não tinha muito peixinho né de repente entrando um pouco mais no mar a gente encontra alguma coisa conseguir explorar melhor e é algo que a gente gosta muito assim então né não temos outra opção a não ser esperar nosso chimarrão já está lavado o Fábio já está comendo na bolacha eu vou comer uma banana agora e um mingau de grãos naturais para não ficar só o carboidrato tomar um café enquanto a gente está na estrada chegar lá e já está bem alimentados meu Deus gente esse trânsito está muito doido o Fábio o Fábio acabou de praticamente quase bater uma moto aqui que ultrapassou pela direita até o cara eu acho que deu uma sujadinha na cueca é porque ele ficou olhando pelo retrovisor tipo quase me matei que coisa boa agora vou no banheiro fazer xixi porque estão super apertados chegamos nos nossos parceiros e aqui estamos nós então já estamos sendo atendidos pela equipe aqui do Center Frio eu vou deixar o celular para o Fábio o Fábio vai atualizando vocês aí o que estará acontecendo com o nosso carro com o nosso ar quente até porque quando nós voltarmos lá para o sul nesse exato momento a gente está fazendo zero graus lá na nossa cidade e eu vou ir atrás de dois lugares que disseram que vem de erva mate não vou levar o celular junto porque é aqui no centro de Maceió então fico um pouco receosa de levar o celular melhor ir sem nada para se por acaso alguém nos atacar não tenha problema de levar alguma coisa vamos ver se a gente encontra então galera explicando a solução do problema aí os meninos aqui abriram esses dois canos aqui que passa água para o ar condicionado e eles estavam obstruídos entupidos com bastante barro dentro daí enfiaram uma mangueira de ar comprimido saltou esse barro para fora e colocaram de novo e ligaram e começou a esquentar aos poucos mas eles acham que o radiador andou soltando ferrugem ou alguma sujeirinha e está entupido um dos lados dessa serpentina que gera o ar quente lá dentro então é um outro processo que tem que trocar ou desobstruir essa serpentina eu decidi fazer isso em venância porque ia demorar aqui ia ter que abrir o painel para ver essa serpentina também então como está esquentando um pouco nós vamos deixar por isso mesmo e vamos ver lá em venância o que dá para fazer porque é um outro valor que ia ser cobrado para fazer porque não é nada para o serviço que fizeram foi por questões de barro mesmo e eu vi o barro vocês podem olhar aqui respingou para fora areia feio de barro então esse foi o diagnóstico do nosso ar gente vamos agora para a função da bateria e de repente quem aponta lá ela a ervateira achou sim açúcar e farinha não estou brincando encontrei não é da nossa parceira biomatch né mas temos erva não deixaremos de ser machando já peguei duas para garantir e o carro está pronto está pronto está funcionando já está show meia boca ué mas a explicação está aí então minha gente é isso aí pelo menos temos um feedback aí do que pode estar acontecendo partimos para próximo perrengue então era isso aí minha gente a princípio foi nos passados aí é que foi feito a limpeza na primeira vez aí só na parte do ar frio não sei se isso é comum como é que é feito geralmente nos outros lugares enfim a gente não entende muito desse tipo de coisa mas então parece que um lado está funcionando e o outro não e se a gente quisesse fazer a limpeza do lado do ar quente nós teríamos que então pagar a limpeza da serpentina é do ar quente no caso porque do ar frio teoricamente foi feito é isso? é tipo é tipo no ar quente é uma serpentina daí essa serpentina deve estar obstruída igual comentei lá está obstruída ou suja com alguma coisa que o radiador soltou ou alguma sujeira da própria água do radiador ou ferrugem do radiador ou a própria terra que eles tiraram de dentro passou grãozinhos de areia então tem que abrir fazer todo o processo abrir todo o carro daí chegar na serpentina daí eles tiram a serpentina e eles lavam ela daí eles vão ver se tem que botar uma nova ou não mas para chegar lá tem que fazer o mesmo processo do ar que fizeram antes com relação a água não é né porque nunca foi trocado botar no outro hoje foi porque saiu água 5 litros d'água eu gastei mas não tem que ser uma água especial para o radiador? isso daí é quando é lá no frio para não congelar a água é um líquido que esbota para a água não congelar no quente não precisa de tipo de água especial não é tudo a mesma água só que quando o carro fica em lugares frios que tem baixas temperaturas essa água congela e esse líquido não deixa a água congelar água do radiador do reservatório de água coisa assim resumindo então o radiador não está com a água que é para ser é isso não o radiador está funcionando mas soltou alguma sujeira e a serpentina não está funcionando que é o que esquenta o ar funcionando está ela está obstruída só que o que ela está obstruída não sabe dizer sem abrir o que está obstruindo ou se tem como só limpar ou se tem que trocar bom enfim é isso parece que está funcionando só um lado e o outro lado não e aí sei lá eu achei que o ar-condicionado era tudo uma coisa só porque se eles fizessem a limpeza do frio eles fariam do quente também enfim a gente também é não tenho conhecimento necessário né até para de repente quando foi pedido para fazer a limpeza podia ter sido feita a limpeza dos dois mas agora a gente não pode ter esse custo porque a prioridade é a bateria para fazer uma limpeza acho que era 700 reais né que a gente pagou para fazer a limpeza sim então eu também não perguntei valor a questão é chegar na tal da serpentina é lá por baixo tem que desmontar para chegar nela se tu entende alguma coisa de limpeza de ar-condicionado deixa aí para a gente nos comentários se isso aí está certo ou não se você suspeita do que pode ser porque a gente está na estrada a gente está aprendendo dia após dia sobre várias coisas porque o Fábio não entendi é muito de mecânica e é muito isso então tu vai na confiança das pessoas entrega para Deus e confia nas pessoas que sejam pessoas boas de confiança que estejam mesmo fazendo aquilo de forma correta infelizmente não vamos poder arrumar isso agora quer testar? não eu não gosto de ter essas coisas pendentes sabe nem dentro de casa eu gostava porque parece que aquilo fica na minha mente sabe aquilo está estragado aquilo está estragado aquilo está estragado se tu também é assim deixa aí nos comentários eu gosto de ter todas as coisas arrumadas certinha consertada porque se tu precisa usar aquilo né mas enfim isso vai ser uma manutenção futura então porque a gente tem outras coisas aí mais necessárias para arrumar e agora a gente vai atrás então da bateria né ou do óleo é no óleo como eles entendem mais e sabem onde é que tem a bateria certo o pessoal ele não indicou nada o negócio da mouro mas eu achei o negócio da mouro mas eu não sei se eles entregam na loja está comum que ela entrega e eu quero porque existe um aparelho que tu bota na bateria e ele diz se a bateria está segurando a carga ou não e esse carga que está indo agora tem não sei agora ele vai trocar o óleo ele é mecânico não sei se tem se ele não tiver temos que ir atrás disso até agora a bateria não deu o sinal de que não está prestando funcionando normal liguei umas 10 vezes o carro lá e ligou para o estão vendo a plugue tem que pagar fazer xixi um real para unir para defecar para tirarmos a dúvida peguei aqui a ordem de serviço que foi feito do ar-condicionado então aqui está escrito limpeza de caixa e mão de obra do condensador que a gente também trocou agora se essa limpeza de caixa é quente e frio eu não sei nesse caso então eles cobrariam mais uma limpeza do ar-quente daí eu não sei se deveria estar incluído ou não se alguém souber aí nos avise se tem diferença ou não tem chegamos aqui então na MC óleo barato troca grátis já pediram para colocar o Fábio lá no box de atendimento agora são 10h30 da manhã vamos ver quanto tempo aí vão conseguir nos atender pelo jeito já tem cafezinho agora é a hora de trocar a hora vai tirando tá pronto colocar um método moderno diferente do que estamos acostumados temos mais uma coisinha suja aí ó o filtro do ar do motor pouca poeira hein então galera nós estamos aqui que foi o nosso mecânico o Glauston ele estava curioso para experimentar o nosso mate lá do sul e ele vai experimentar então eu vou mostrar para vocês a aliação dele né a gente mostra na íntegra aqui como é que funciona né pode tomar vai devagarzinho que é quente no sul diz que tem que chupar conteúdo dentro até roncar o bicho lá dentro até fazer ó esse aí é um alagoano experimentando mate e já que tivemos que fazer o chimarrão para o alagoano já aproveitamos e vamos tomar também né e esse aí foi o nosso conserto além de outra coisa que eu não mostrei ali eu coloquei a substância anticongelante na água do radiador porque estava baixo com a função do ar-condicionado daí ele já me deu umas dicas lá e é isso essas três coisas e o filtro não foi é meu filtro eu mostrei eu falei que estava sujo é eu mostrei que estava sujo mas não falei se eu troquei ou não agora não me lembro se eu falei se eu troquei ou não mas foi trocado o filtro e lá se foi 220 e tinha uma terrinha eu acho que essa terra é lá do Mato Grosso ainda porque é vermelho a do ar pelo que eu vi ali agora ele passou escrito abriu a janela pra mim ver se não vem a guiantada não consegue ver com a janela fechada não e pelo ele passou o ar não sabe se é pra nós ou não então olha pelo ar ele passou o ar em cima do motor saiu toda a areia que o ar continuava tinha cuspido antes ah por causa disso também olha só que chique gente tem uma lanchonete aqui dentro do da oficina isso eu nunca tinha visto ah tinha visto sim não é que na verdade era uma senhora que vendia lanche lá onde nós arrumamos a quer a suspecção você diz é isso era uma isso faz troca de óleo de caminhão e ônibus aí também de caminhoneta olha aí tem um plato no pátio bem conhecido eu acho essa loja aí loja não vai cair mas eu acho que está no preço porque eu acho que eu paguei mais caro para trocar o óleo só a troca do óleo só a troca do óleo deu 158 reais com o filtro do óleo e sobra um pouquinho de óleo e eu vi e eu vi também que eles tinham troféus assim de prêmios deve ser alguma premiação aí da cidade tem que passar no trilho do trem vamos ver aí se a gente encontra então o problema não é encontrar bateria eu queria alguém que tivesse a máquina para testar a bateria não sei se nós vamos ter que pagar para isso aí ainda provavelmente estamos passando aí por um bairro aqui de Maceió que tem várias plaquinhas de rota de fuga eu não sei se aqui é para ser um lugar alto e tem deslizamentos porque essas placas são da defesa civil e está tudo desapropriado gente não tem ninguém morando nas casas ano passado já nos comentaram em 2021 2022 no caso que teve muitas mortes aqui no nordeste devido a deslizamentos de terra não sei a gente está suspeitando que ou é por causa da energia que aqui tem uma substação ou é por causa de deslizamentos por causa das chuvas não mas é é tipo é muitas quadras de casa abandonada é isso mesmo acho que está quase na cidade de Venâncio é não é para trás muito estranho aqui começou uma ponta e outra coisa aberta algo curioso tem que pesquisar e depois está escrito assim fichado nas funções porque assim botaram concreto umas portas tiraram as portas e concretaram para ninguém entrar e daí está escrito assim minha família já morou aqui muitos sonhos vividos e desperdiçado perdido olha só coisas que ninguém mostra de Maceió só mateando por aí devido a nossa bateria estar fraca e o lugar que eu comprei a nossa erva mate é nessa loja aqui ó pessoal tem diversas filiais aí pela cidade de Maceió depois eu conto para vocês os valores aí eu pesquisei em três lugares agora são meio dia 52 33 graus meu Deus do céu faz calor em Maceió minha gente estamos já avistando açaí atacadista e carrefour no caminho para o rapaz da bateria então nós já vamos aproveitar que está desse lado da rodovia porque às vezes se está do outro lado a gente tem que fazer um monte de volta para poder chegar até do outro lado ali vamos aproveitar e vamos a entrada na rodovia acho que tu não pode voltar é a saída não é a entrada tá é bom que tem umas arvorezinhas Vou deixar o carro no assunto? Sim Oh, que delícia! Só falta achar uma sombra Aliás, escuridão, mas não pega Tentar não se demorar, né? Pra gente ver esse negócio da bateria logo, hoje Delitinho, mas não sei se tá muito justo Não, mas eu consigo entrar Tu desce antes Sim, senhor Vou desligar vocês Demos uma passada rápida aqui no Carrefour E vamos ali no açaí Só compramos coisas na promoção Esse aqui tá R$ 3,60 Tá próximo ao vencimento Compramos uns frios aí pra gente comer com pão Esse aqui também tava na promoção Esse aqui também, ó É bom pra usar uma vez E vamos comer melancia hoje Ui, que saudade de melancia Tá bem bonito Pegamos um pedaço pequeno A gente tá tão feliz, mas tão feliz que a gente achou Melancia Que geralmente é inteira Principalmente nesses atacadão Eles não vêm de pedaço Tá bem gostado Tão bem gostado Tão bem gostado Tão bem gostado Tão mais faceiro que a Magali Hummm Muito bom Muito bom A gente só pegou algumas coisas ali que estavam na promoção Porque ali também tem prateleira de 50% de desconto Mas não tinha assim muita coisa diferente Não Era o básico assim Tem até 50% de desconto Mas uns 2, 3 reais Só de desconto É Tipo A Barra de Chocolate Tava com bastante desconto Que era R$ 8,00 Tava R$ 3,60 Tipo O preço de uma Barra de Chocolate normal Essa ali era 40% cacau E ficava R$ 13,60 Porque era E tinha também a avelã Hummm Hummm Eu comprei kiwi, ameixa seca porque tava na promoção Não sei não se esse kiwi ali parecia Eles congelaram E aí agora tava descongelando Não sei se não vai estragar Hummm Eu acho que desde que a gente saiu a gente não foi a melancinha não Não A gente faz mais de um ano que a gente não foi a melancinha A gente ama a melancinha Não, tu ama a melancinha Tu não ama? Não Ah, eu amo A melancinha me deixa estufada assim Hummm E tu gosta aí? Deixando tu comandou Eu gosto de melancinha lá Mas ela me deixa estufada assim Com tudo inteiro Mas é só água Lembrando que eu tô Se eu comer melancinha de meio dia eu vou até de noite lembrando que eu comia Eu tô comendo até o branco já de Santos Fantástico Partiu essa ai? Não Vamos Guardar os lixos E aqui ta o mercado do povão, o mercado que a gente gosta O mercado raiz Olha a entrada agora Olha a entrada agora Acho que eu vou lá de noite Lá 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 Música e não guardar achar lugar para tudo isso e estamos chegando no nosso último ponto meu jesus e do dia esperamos né e trocar a nossa bateria os meninos indicaram o pessoal aí, só que o Flávio conversou com eles e estava mais caro do que um contato de whats que ele pegou no google pesquisando assim onde compraram bateria aí pegou o ato do rapaz e era mais em conta já vamos botar uma boa para não não ter problemas júnior bateria feito e aí está o seu Flávio com a maquininha para ver se está segurando o cargo ou não chegamos então pessoal, onde a gente já encontrou pela internet o local que vende as baterias indicado da moto e o Jackson o Jackson vai nos dizer o que aconteceu com a bateria o problema aqui foi na placa da bateria a bateria trabalha com seis placas uma das placas apresentou defeito por esse motivo quando você vai dar a partida a voltagem cai provavelmente uma das placas aqui já está em curto e ela não está mais segurando o carro é quando você dá a partida não tem cargo suficiente para poder funcionar o carro sendo assim vai ter que substituir e a da frente e a de trás não está com problema e agora teremos que tomar uma decisão o Fabio está acertando lá ganhamos certificado de garantia aí da Moura e compartilhando os valores aí para vocês uma de 50 saiu 440 então precisando aí só passar na Júnior Bateria botou o fusível de novo? abri é o rapaz falou que aqui ó não fecha mas ela é bem presa embaixo então tá de boa de repente botar um arame alguma coisa ali não dá? não, eu tenho duas cintas ali que eu peguei ah, tá vou botar o para-choque tipo essa cinta aqui, essa aí? é, essa eu não sei nada que uma gambiarra MPA não vai ajudar a segurar o negócio tá bom, coração lubrificado o respirador está novo agora só falta a energia telecolocada a bateria de trás, né? é, agora só o tempo nos virar não trocamos hoje vamos deixar para uma próxima oportunidade então era isso aí, minha gente querida aqui, esses lugares que a gente pesquisou era o lugar mais barato aqui na cidade é um valor médio aí com o valor da internet está até mais barato do que no próprio site da... da Moura isso e agora a gente vai estar se dirigindo então para Paripoeira porque pela pouca diferença de quilometragem lá a gente dorme sossegado já vai estar na beira da praia amanhã a maré mínima vai estar bem baixinha então a gente quer ter essa experiência lá e pegar a maré aí negativa se embora então agora é 15 e 55 vamos ver se não está aparecendo a temperatura não sei quantos graus está agora está calor, ainda vai dar tempo de chegar lá e tomar um banho está marcando aqui 37 quilômetros porque nós andamos um pouquinho para chegar até aqui, um pouco mais afastado 53 minutos então lá pelas cinco horas estaremos chegando lá compramos bastante carne sim hoje vai rolar uma carne, meu povo compramos congelada, daí dura mais a casa do panificador é a minha casa olha aí, ó vamos lá e a água está aberto vou parar num posto e encher também lar doce lar o céu já está ficando bonito do entardecer são exatamente 5 e 11 ó, agora está aparecendo a temperatura 27 graus é, porque eu desliguei e liguei o carro pode ser dá para ter que configurar vamos ver se a bateria vai subir um pouco agora já que estou acabando a frente tem um negócio branco ali, lixo não, deixa eu trocar o jeito que eu vou colocar não, tem que ser meio assim vamos montar uma rede hoje já que vamos ficar amanhã aí ai meu Deus ai meu Deus tenso, tenso, tenso fico com medo da raiz bater em baixo pude para não bater na árvore atrás sim acho que é isso aí sim a maré está alta bora lá bora lá dar uma olhada nesse mar não é um barril ela pulou né não, tem uma estaquinha só vamos saber amanhã ou depois de amanhã bora agora ajeitar nossa baguncinha né gente oi paripoeira oi paripoeira você continua linda e olha essa lua gente esse céu está muito colorido e para terminar bem o dia eu não ia conseguir fazer uma façanha estava esquentando água com isso aqui ó e ai geralmente a gente mexe assim porque as vezes a água fica no fundo e como essa térmica tem isso aqui para puxar a água tem um monte de formigas assassinas aqui a gente dá uma mexidinha mexemos o que? quase um ano não deu problema e agora olha o que aconteceu quebrou o vidro dentro gente eu acho que eu encostei em algum eu acho não né eu tenho certeza porque quebrou agora tem que procurar um vidro para térmica ainda bem que a gente tem essa aqui que não quebra ou não vamos nem comprar o vidro né usar só essa usar só essa da Instanley mesmo e geralmente essa outra aí a gente deixava ela para o café então infelizmente mais um perrengue e o almojanto dos aventureiros saladinha de repolho tomate e cebola com uma linguiça na marca Aurora essa aí ó toscana bem boa aprovada né Fábio eu acho que a última vez que a gente comeu linguiça foi aqui né que o Alexandre fez para nós o churrasquinho está bem gostoso é mas a gente estava com saudade né de comer uma linguiça o Fábio está comendo uma farofinha já tomamos mais um chimarrão né porque temos erva em abundância esse foi o nosso dia triste muitos gastos triste mas feliz ao mesmo tempo né porque nada como tu ter uma bateria funcionando e não dormir preocupado se o carro vai pegar amanhã ou não também está feliz por isso está mais feliz porque tem que isso é verdade comentando com você sobre a questão das ervas olha só eu pesquisei na empresa Tereré a Maceioense que é uma empresa que não tem loja mas eles entregam delivery no local que você quiser lá estava 32 reais um quilo no supermercado Palato que eu passei também a pé que era ali perto da oficina estava 27,90 e na loja erva doce doce erva que onde eu comprei efetivamente estava 23 reais ou seja quase 10 reais eu poupei em cada pacote eu só então fica a dica aí para você que assistiu esse vídeo até agora o final se você assistiu até aqui comenta eu assisti até o final ah outra coisa que eu queria comentar é sobre a questão das áreas lá que tem rotas de fuga gente sério meu Deus bom vou falar de forma resumida uma grande empresa do Brasil estava extraindo uma substância que servia para fazer soda cáustica e coisas de PVC a substância para fazer PVC é uma coisa assim e aí uma parte ali de Maceió estava como eu posso dizer era mineração escavar embaixo e em 2018 foi que você deu a primeira parte é tipo assim a terra estava baixando isso daí tem rachadura nas casas nas ruas e aí com a chuva piorou enfim você pode pesquisar mais aí no Google e aí o que aconteceu eles começaram a tirar várias pessoas das suas casas das suas moradias e parece que até hoje muitas não foram indenizados ainda 60 mil pessoas gente isso é muita gente tem certeza tanto assim 15 mil famílias e e tá chovendo meu Deus que loucura pra vocês ver que triste quem diria tanto que a gente já viu várias vezes pichado em muro né sim sobre essa tal empresa enfim né pesquisam aí que vocês vão ver é a gente não vai comentar muito sim pra porque bailes estão abandonados em Maceió vai dar direto na veia e esse foi o nosso dia então né isso aí curta, comente, compartilhe e se inscreva se ainda não for inscrito nos ajudando a continuar essa aventura e a pagar os gastos de hoje um abraço e até o próximo episódio tchau tchau tchau